Se você clicou nesse vídeo, certamente você já leu o título e deve estar se perguntando, responde? Quem vai responder? Quais são as perguntas? Calma que eu explico. Antes, porém, eu sou o Thiago Arantes, comentarista de rodeio, e estou constantemente publicando, criando algum conteúdo relacionado ao rodeio aqui no canal. Então, se você é novo por aqui, já se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo. Esse quadro, Responde, eu iria lançar ele em 2019, mas como as pessoas já estão pedindo, eu já vou soltar logo ele no finalzinho de 2018. Como que funciona? Eu peço para você, que é seguidor do meu Instagram, do YouTube, do Facebook, mandar a sua pergunta para um profissional específico que eu relacionei. Lá em Sertaneja, eu relacionei o André Moraes. Falei, gente, manda perguntas para o André Moraes, perguntas específicas de julgamento, até mesmo porque eu já havia conversado com ele sobre a carreira. Se você não viu, você pode ver aqui no card. Então, as pessoas mandaram as perguntas e lá em Sertaneja eu gravei com ele. Ele respondendo essas perguntas e é o que você vai conferir agora. Então, roda a vinheta, responde com o André Moraes. E a primeira pergunta é do Diogo da Arena Dreams. O Diogo pergunta assim, será possível criar um livro de regras único, onde todos os juízes participantes vão ter a mesma destreza? Quem responde é o André Moraes. A regra de montaria em touros, ela é 97% igual em todos os lugares. A única coisa que muda é um outro detalhe, tipo, 9 centímetros a alça na PBR, eu acho que é 10 na Roseta. Pequenos detalhes, mas a regra principal, que é montaria em touros, aos 8 segundos, a perna, essas coisas, é tudo igual em todos os campeonatos. É poucos detalhes que mudam. Então, para pouquinha coisa, para ser unificada, seria legal, seria bom para todo mundo. Burbeck Riding Brasil, lá no Instagram, perguntou, por que os campeonatos de montaria em touros no Brasil, tem dado notas acima de 90 pontos? Muitos montando 5 segundos na barriga do touro, de 5 segundos para frente, montando mais de lado no touro. Se o competidor ficou de lado, ele com certeza vai perder muitos pontos, então com certeza não vai ser 90. Um boi de 22,5, o peão se ele ficou de lado, metade da montaria, ele vai tirar 20, 19, então nunca vai dar um 90. André Tardelli pergunta, qual o quesito principal na avaliação do animal? Todos os quesitos têm a mesma importância, que é o pulo, coice, giro, intensidade, dificuldade, tudo tem importância. Se ele pecar em algum quesito, a nota dele vai ser mais baixa do animal. Isabela Soledade, considerando que para haver um re-ride, a nota deve estar abaixo de 75, existe uma nota mínima que o boi faz para o peão ter a opção de escolher o re-ride, levando em consideração somente o desempenho do animal? Não, não existe uma nota mínima, você vê qual o desempenho do animal. Se ele saiu, vamos dar um exemplo, a 80 por horas e acabou a 60. Ele decaiu a sua intensidade, então você dá a opção de repete. O Rony pergunta, como um touro de rodeio dá 90 pontos sem dar um coice, se esse é um requisito muito importante no rodeio? Boa pergunta. Se eu tivesse visto essa montaria, eu poderia te explicar melhor qual seria a avaliação dela, mas sem ver a montaria não dá para entender, como um coice sem dar coice vai dar 90 pontos. Difícil. O Júlio Ricardo e o Felipe de Pá do Aquirino fizeram uma pergunta semelhante, eu vou tentar resumir. Eles perguntam o seguinte, já que as regras aqui no Brasil foram baseadas nas regras da PBR americana, não seria possível uma padronização, uma uniformização? Porque, inclusive na opinião do Felipe aqui, ele fala que é uma discrepância muito grande de um campeonato para o outro no sistema de pontuação. Alguns são notas altas, em outros notas muito baixas. Seria possível uma uniformização do julgamento, André? Ela já está 95% igual a de lá. A única diferença foi o que eu já falei. É uma ou outra coisinha, a altura da alça da corda, só, mais nada. O resto é praticamente a mesma regra que a PBR tem nos Estados Unidos. E os campeonatos seguem aqui. É pouquinha, alguma coisinha de diferença que não... Só essa da alça e uma pontuação ou outra de cada campeonato, só. O resto é tudo igual. Em rico de tudo, a altura da perna, esporiando o touro, a altura da perna do competidor, esporiando, interfere na nota? Se ele esporiar assim, se ele esporiar assim, ou se ele esporiar assim, vai interferir na avaliação? O baixo, o mais baixo, o mais alto. Não, isso depende de... Não importa. O importante é o pulo do boi, a intensidade do boi, qual a dificuldade que o boi está impondo. Boi de 22,5, 23 esporiando, aí é outra coisa. Aí você está se expondo num boi que pula, num touro que pula muito bem. Bruno Silva. O juiz de rodeio também pode interferir caso o competidor arrume briga no fundo dos bretos? Ou é uma parte da segurança do evento? Os juízes, ele pode interferir qualquer hora, que se ele olhar, ele está dentro da arena, ele olha um portão que está aberto, uma criança com a mão para o lado de dentro, alguma coisa que pode vir a interferir no evento, ele pode pedir para parar o evento na hora e lá arrumar um painel que está caindo, uma porteira que está aberta, um pino que está solto. Ele tem todo o direito de parar o evento, arrumar para deixar o evento correr com a maior segurança possível. Está gostando desse vídeo? Já dá aquele joinha aqui, porque isso aí ajuda demais. O YouTube passa a recomendar esse vídeo para outras pessoas. Então, se você estiver gostando, já dá o joinha aí. Leandro Gomes. O juiz de rodeio só julga montaria quando os competidores estão no brete ou se há alguma coisa irregular no fundo dos bretes. Ele pode também agir pela regra, tipo, se um competidor vir lá de trás dando muitas cordadas no toro ou essa parte seria somente do veterinário. Leandro de Agudo, São Paulo. Manda um abraço para nós aqui. Seu conterrâneo, André. Leandro, ele deve. Todo juiz tem esse direito de olhar para trás e ver se um pião vem lá dando cordada lá de trás até na frente. Ele não é que ele tem que interferir. Ele deve interferir. Ele está lá para isso. Leonardo Vinícius Ribeiro da Silva. O que dá mais pontuação? O cowboy estável sobre o toro ou ele fazendo um bom jogo de cintura? O que dá mais? A gente está julgando. Você vê se ele dominou os oito segundos ou ele suportou os oito segundos. Aí que está a diferença. Se ele está sentadinho, parece que ele está sentado no sofá. Aqui, o boi está pulando. Bem, um boi bom. É o boi que a gente está falando. Um boi de 90 pontos. Não é cachorro morto. Um boi de 90 pontos. Pulando bem. E ele está sentado, igual eu estou sentado aqui na cadeira. Parece que ele está nem fazendo força. Isso é dominar um toro. Agora aquele cara que vai para a cabeça, vem para a bunda, pende para um lado, pende para o outro. Ele está suportando os oito segundos. Essa é a diferença. Aí você, de vez que acrescentar a nota, você vai tirando as notas dele. Olá, Chará. Valeu, Thiagão. Gostaria de saber se o juiz pode liberar um peão bêbado para montar. E como ele descobre se o peão está ou não está bêbado, principalmente em rodeios menores? Lógico que sim. Você vai deixar uma pessoa alcoolizada a montar num toro. É igual o policial rodoviário deixar o motorista alcoolizado dirigir. Você deve, mas aí vai de cada comissão. E ele tem que falar, ó, não vai montar porque o cara está bêbado e pode acontecer um acidente grave. Ele deve sim orientar para não montar. Pergunta do 100% Rodeio em Touros. Qual foi a maior dificuldade que ele enfrentou para ser juiz de rodeio? Você, André. Manda um salve para o João Paulo de Mirante do Paranapanema, do ladinho de Teodoro aqui. João Paulo, a maior dificuldade é que você tem que ser correto. E nesse meio nosso tem muitos conchavos, muita amizade. Ah, você me leva a minha boiada no Rodeio e na sua cidade que eu te levo para jogar na minha. Tem essas trocas. Mas você sendo firme e fazendo o seu serviço corretamente, sendo o mais honesto possível e imparcial, com certeza as portas vão abrir. Com o tempo a turma vê que as amizades não influenciam. Sim, a sua qualidade e a sua imparcialidade na hora de jogar. Não só na carreira de juiz, mas eu acho que em muitas carreiras, em todas praticamente, sempre tem esses conchavos, né? Júlio César Leme, como saber o momento certo de colocar o cowboy no clock? Essa é uma boa pergunta, né? O juiz está lá em cima do breto, o juiz de breto, ele está lá, ele está vendo. A hora correta, qual é? O peão já amarrou a mão certinho. O boi deu condições. Uma vez, duas, e ele não senta e fica enrolando. Você coloca ele no clock. O boi deu condições para soltar. Ele não soltou, é a hora certa de você colocar ele no clock. Muito bem. Igor Moura, por que o jogo de cintura é tão importante para avaliação do competidor? O Igor Moura de JTI, Mato Grosso do Sul. Já trabalhei em JTI. Um abraço para todos vocês aí. Responde, André Moraes. Eles falam, esse jogo de cintura é o movimento que você faz. que no pulo do touro, o pulo do touro é ação. E o que o peão faz em cima é reação. Então eles falam que o jogo de cintura é uma dança. Você sempre vai estar um milésimo atrasado do pulo do touro. E o peão, ele sempre tem que acompanhar o pulo do touro. Porque a turma fala, esse jogo de cintura é a técnica. Ele sempre tem que estar com a técnica apurada. Parece que ele está fazendo o mesmo movimento junto. Batidão de espora, é o nome do canal do YouTube. Quanto tempo o cowboy tem para se arrumar no bridge? Existe esse tempo ou não, André? É o tempo que o juiz viu que ele está enrolando. É o tempo excessivo do tempo que o juiz deixou. O tempo só existe qual? Ele apertou a corda, amarrou a mão, senta no boi. Se ele perdeu a chance, coloca no croque. Não tem um tempo específico de relógio. Um minuto, dois minutos, três minutos, cinco, dez segundos. Não existe. É o tempo que o juiz, de breto, analisando que ele está enrolando, demorando para soltar o animal. E a próxima pergunta é de Leonardo Henrique. Eu queria saber se é obrigatório montar nos rodeios com badalo ou não precisa? Na PBR e todos os campeonatos que eu já fui, é obrigado montar com badalo. Porque é para ele, o badalo só serve para uma coisa, derrubar a corda do lombo do touro. Só para isso que serve. Você não gosta do barulho do badalo? Tira o pininho de dentro. Ele é o peso para derrubar, só isso. Marco Antônio Siqueira pergunta, nome de touro conta na avaliação? Não conta na avaliação, isso chama-se pré-julgamento. Você não julga um touro pelo nome dele, você não julga pelo histórico dele. Você só julga o animal quando abre a porteira. O que ele fez no dia, o que ele fez para trás, já foi, não tem nada a ver. Você tem que julgar os oito segundos que ele pulou naquele exato momento. É assim que tem que ser o julgamento. Zé Moreira, todas as vezes que o touro bate no breto, o competidor tem direito a um novo touro? Não necessariamente. Só se ele bateu e parou o movimento. Se o boi sai, ele bate no... Está rodando e bate a bunda no breto. E ele para o movimento que ele está fazendo, muda o movimento de lugar, a rotação, ele está rodando. Bate e para, ou ele muda a trajetória, aí sim ele tem direito. Agora, se ele só passou e não parou o movimento e continua a mesma trajetória, não é uma opção de repete. Gustavo e Rogério, como você, juiz, consegue saber se o peão enroscou a roseta na corda americana? Gustavo, com a careca, que é o nome fantasia que a gente colocou nas rosetas, é muito difícil o peão ficar os oito segundos com a espora agarrada no subaco do touro sem mexer a perna. Qualquer peão, durante os oito segundos, o pé dele vai mexer no lugar, vai ter uma movimentação. E dá, porque a gente está perto da montaria, dá para você prestar atenção, sim, quando ele taca a perna no nó da corda. E o Fabão Potência, que estava conosco no dia gravando lá com o André, resolveu fazer uma pergunta para ele. Perguntou, André, por que você decidiu se tornar um juiz de rodeio? Olha, eu nunca quis ser juiz de rodeio. Se alguém for ver alguma entrevista antiga, sempre falei, não quero ser juiz de rodeio. Foi quando eu estava nos Estados Unidos, eu e o Paulo Klimmer, a gente achava que estava dando pouca nota, ou quando a gente estava parado, assim, lá no... Tinha terminado de montar, ou estava para montar, a gente ficava olhando os touros por lá e começamos a dar nota, ali mesmo. Acabou virando e a gente viu que foi acertando. E quando eu vim para o Brasil, eu parei de montar, voltei para o Brasil. Aí fui, virei juiz, caiu meio de paraquedas, não era para virar. Eu não estava com essa intenção de virar juiz, acabei virando e me identifiquei na posição de juiz. Gostei. E aproveitando o ensejo, já que eu estava ali com ele fazendo as perguntas, eu resolvi fazer uma pergunta até mesmo para deixar esse item bem esclarecido na regra e evitar que você seja eliminado no bridge. Uma semana antes, no evento de Goiânia, ele eliminou o competidor no bridge, porque o competidor tirou a mão da corda com ela apertada. E ele explicou o que significa isso, por que ele tomou essa decisão. Na PBR, você tira a mão da alça e coloca de novo, porque ele está maltratando o animal. Ele já apertou a corda, tem que ver, a corda está apertada, ele passa a corda em cima da alça, ele tira a mão totalmente da alça e enfia de novo. Então quer dizer que nem a mão dele está sendo apertada, só está ajudando o animal. Então é isso, tirou a mão totalmente da alça e enfiou, é desclassificado. Quero aqui agradecer a todos vocês que enviaram as perguntas, não foi possível responder todas, a correria lá foi muito grande, mas espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e seguir também o Tiago Arantes lá no Instagram, porque outros quadros como esse serão realizados na temporada 2019. E o André Moraes deixou uma dica para você que quer se tornar um juiz de rodeio. Vai em todos os bolões que tiver, mesmo que a molecada vá em um treino, você vai, vai com o crono na mão e dá nota em todas as montadas, seus amigos, a turma vai fazer um treino lá no sítio, vai, você tem que treinar, você também está treinando. A visão do juiz está lá, a posição, você vai lá e treina. Enquanto eles estão montando, você está treinando, você está julgando, você está dando nota. Você está trabalhando, você também está treinando. E qual o melhor lugar para treinar, para ser juiz? A turma fala, ah, mas é, você julga os rodeios grandes. Os rodeios grandes é mais fácil, a boiada é boa. Pula mais, geralmente essa boiada pula mais, tudo boiada de top. O rodeio é mais fácil de ser julgado. O rodeio mais difícil de julgar é os rodeios menores. Você tem boi de 22,5, 23 e boi de 16, 17, 20. Aí nessa oscilação que você vê qual está o nível do juiz. Se ele está vendo certinho os bois de 17 até os 23. Agora você vai no rodeio grande, só tem boi de 22, boi de 21,5, 22,5. Só boi bom para dar, boi que pula, que é mais fácil da nota. Agora o rodeio menor. Então quem fala, ah, você só julga o rodeio grande. A escola para o juiz é o rodeio menor. Você vai em todos os rodeios pequenos, você vai achar a oscilação de todos, de todo tipo de ponto, de pontuação. Aí sim fica bom para julgar.